A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 kg e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. Porque FL Gás, confiança no atendimento. FL Gás, confiança no atendimento. FL Gás, confiança no atendimento. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NOVA Não dá para ti não, porque é esta. Não dá para ti não, não dá para ti não. Não dá para ti não, não dá para ti não, não dá para ti não. Essa casa aqui que é impossível o suspeito do alvo dele. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL